O desafio hoje em dia passa por gerir de forma assertiva a quantidade de informação disponível. Para termos uma ideia, desde o início dos tempos até 2003, foram criadas 5 exabytes de informação e essa é hoje em dia a quantidade que criamos de dois em dois dias. Portanto, o grande desafio é precisamente isso, é gerirmos de forma eficaz a informação que temos disponível e utilizar essa mesma informação para aprender e não para validar, porque estamos muito habituados a utilizar a informação para validar algo e não para aprender. Portanto, à medida que formos conseguindo aprender e ganhar conhecimento com a informação que temos disponível, é precisamente nessa altura que vamos conseguir tomar melhores decisões, decisões mais assertivas para conseguirmos gerar valor para o nosso negócio. Legenda Adriana Zanotto